Deslumbro-me ao te olhar Ali, parada de fronte ao mar Mas se na visão te olhar Assim, existe é inspirar O sol te comparar com a maridão Sua voz que harmoniza o coração Transforça e me leva pra vencer O medo do brilho que espera o buscador Reflete a calmaria do anil Me banhe com o seu amor Me banhe com o seu amor Deixa eu mergulhar Nos teus braços me banhar Sem medo Sem medo Viver e notar Que tenho alguém pra amar Sem medo Sem medo Quero te dizer A tristeza sem você Comigo Comigo Beleza é ver Transparência nesse seu sorriso Ex, palavras que dirijo a ti Urna todas para um sentido formar Escolhi uma para te refletir Escolhi uma para te refletir Usa a natureza para me declarar Um beijo em ti e a força para seguir Todos os dias te afirmo um amor Venho de coração Então te pedi Me banhe com o seu amor Ousou te comparar com o maridão Sua voz que harmoniza o coração Transforça e me leva pra vencer O medo Do brilho que espera o buscador Reflete a calmaria do anil Me banhe com o seu amor Me banhe com o seu amor Deixe eu mergulhar Nos teus braços me banhar Sem medo Sem medo Viver e notar Que tenho alguém pra amar Sem medo Sem medo Quero te dizer A tristeza sem você Comigo Beleza é ver Transparência nesse seu sorriso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho